Eu gostaria agora de chamar aqui para essa sala que já está exalando empreendedorismo, inovação, tecnologia, escala de vendas, métodos de vendas e todo tipo de suporte que o Sebrae São Paulo pode proporcionar para o empreendedor. A nossa convidada é a professora Bruna Lozada, ela é da St. Paul, Escola de Negócios. Bom dia, Bruna, seja bem-vinda ao Bootcamp de Startup SP. Bom dia, Fábio, bom dia, gente, bom dia, empreendedores, startups, estou muito feliz de estar aqui hoje, obrigada pelo convite, Fábio. Não, por isso, obrigado a você. A proposta aqui, participantes que nos escutam aí, que nos veem no YouTube, é a mesma, a Bruna aí é especialista em finanças para startups, enfim, ela vai se apresentar e apresentar o trabalho dela. Eu queria muito aí que vocês fizessem perguntas no YouTube, marcando o meu nome para ser mais ágil aí a localização e após aí a exposição dela, eu vou bater um papo, né, costurar esse conhecimento com a Bruna nesse tema tão relevante e tão negligenciado, né, Bruna, que é as finanças para startups. O canal é todo seu, seja bem-vinda. Beleza, muito obrigada, vamos lá. Fábio, antes de mais nada, só para a gente não perder tempo aqui, eu vou compartilhar minha tela, porque eu acho legal vocês assistirem também a minha apresentação. Aí você me fala se eu estou fazendo direitinho? Tá ok, pode deixar. Eu acho que a nossa unidade de comunicação pode colocar a sua apresentação compartilhada junto com a tela, enfim, eu peço ajuda aí para eles aí. Tá bom, então vou colocar aqui, aí eu não sei se vocês vão continuar me vendo, vamos ver. Vocês enxergam a minha tela e ainda a minha? Deixa eu ver a tela, estamos enxergando. Deixa eu só checar no YouTube aqui, é um pouco de delay, né, por conta aí da conexão da sala para o YouTube, mas pode mandar bala, Bruna. Por enquanto está tudo tranquilo. Muito bem. Bom, pessoal, conforme eu falei, eu fico muito feliz de estar aqui. Não é a primeira vez que eu trabalho com o Sebrae, mas acho que é a primeira vez que eu estou aqui no Bootcamp com vocês. O tema que a gente vai tratar, como o próprio nome sugere, é esse tema de finanças para startups. Eu especialmente acho que esse tema é um tema relevante, claro que eu sou suspeita para falar, né, porque é a minha área, mas é um tema em que, pela minha experiência, a gente pode ganhar muito diferencial competitivo, em modelar o nosso negócio, entender se a nossa inovação para em pé ou não, se ela é economicamente viável ou não. E, às vezes, a gente perde a oportunidade de entender como isso que a gente vai discutir aqui é realmente algo estratégico para as nossas startups. Bom, em linhas gerais, só para vocês conhecerem muito brevemente um pouquinho sobre mim, minha área é toda finanças corporativas, né, então voltado para finanças de empresas, de negócios. Recentemente, como resultado do meu pós-doutorado que eu finalizei lá na Columbia University, em Nova York, né, que foi em finanças para startups, eu estou publicando um livro, que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, é um livro de finanças para startups, como o nome sugere, né, é um pouco auto-explicativo, ele fala de finanças, no caso, para startups, para os desafios das startups, para o que é o porte das startups, o jeito de trabalhar da startup, enfim, as finanças feitas à medida desse negócio, que é um negócio muito diferente. O que inspirou tudo isso? Ao longo dos anos, eu notei que existe uma carência muito grande na literatura e no conhecimento de finanças para esse público, porque, se você vai ver, poxa, bota no Google aí livro de finanças, vai ter uma infinidade de literatura, só que você abre o primeiro capítulo é o quê? Entendendo o balanço patrimonial. Aí você fala, opa, né, balanço patrimonial, não tenho contabilidade ainda, mal tenho contabilidade na minha startup, então, quer dizer, não serve para nada, né? Então, a ideia desse livro é ele ser um tanto quanto prático, direto ao ponto, e para o desafio do pequeno negócio da startup, da inovação, etc., aplicado à realidade brasileira, que o mercado em desenvolvimento não tem os mesmos dramas, que uma economia madura, você vai pegar os Estados Unidos, um vale do silício, uma China, é bem diferente às nossas finanças, né? Eu adoraria poder falar aqui com vocês 24 horas sobre esse tema, porque, na verdade, a gente consegue encher 80 horas para discutir esses temas que a gente vai falar aqui, mas eu vou tentar trazer uma super pincelada no que é essencial aqui para as finanças das startups. Então, eu vou deixar um convite para vocês. Eu convido todos a analisarem bem esses slides que eu vou passar. Eu imagino que em vários tópicos vocês vão ter dúvidas e querer se aproximar mais, então, tira uma foto aí da tela, anota os conceitos. Não dá para a gente aprofundar todos os conceitos de finanças, porque é uma parte um pouquinho mais técnica, mas, pelo menos, a gente vai conseguir sair desse bate-papo com todo mundo entendendo, poxa, o que eu preciso dar uma estudada, entender melhor para conseguir aplicar a minha startup. Para quem quiser fazer mais, vocês têm aí nesse slide que vocês estão vendo meu Instagram e meu LinkedIn. E até para quem quiser conhecer mais sobre o livro, eu tenho feito ações para sortear para o pessoal lá no Instagram, acho que é uma coisa muito legal, porque eu sei que a gente precisa. E também tem o link na bio para quem quiser ver. Gente, o que vai estar aqui? A gente vai falar as finanças, o essencial das finanças para startups, em três principais pilares que eu vou tratar com vocês, que é da onde vem o dinheiro, o funding, o financiamento, as finanças corporativas do dia a dia e o famoso valuation, se é que ele existe esse valor justo. Bom, isso daqui foi construído depois de muitos anos em sala de aula, em programas de MBA executivos, que eu ministro. Eu sou vice-reitora na Sampo Escola de Negócios, hoje. Ministro aulas em MBAs há muitos anos, trabalho muito com consultoria. Sou mentora na Poly Angels, instituição maravilhosa de rede de investidores anjos. Para quem quiser levar uma ideia para lá, super me avisa que eu coloco vocês em contato. A gente vive analisando e mentorando muito startup legal também. Bom, então é um pouquinho disso que eu vou trazer aqui e destilar nesses próximos minutos. Vou tentar reservar um tempinho no final para perguntas também. Vai ser um desafio para mim, eu falo muito, mas eu vou conseguir ficar no tempo, Fábio. Então, vamos lá. Muito bem. Bom, finanças para startups tem esses três grandes pilares. Eu separo esses três grandes pilares, gente, como assim, a primeira dor, você senta para conversar com o empreendedor, a primeira dor sempre é aquela que o calo mais está doendo, da onde vai vir o dinheiro para eu sustentar os meus próximos passos. Então, essa é a nossa primeira parte de discussão, o funding. Parte dois, o dia a dia. Às vezes a gente esquece, pessoal, que uma startup, ela não é, ela não deixa de ser uma empresa. Uma empresa que precisa de boas práticas de gestão. E melhor ainda, porque nas nossas amadas startups, o nosso espaço para erro, às vezes ele fica restrito. É claro que tem aquele erro maravilhoso, que é da aprendizagem significativa, que é do método Lean Startup, muitos de vocês talvez já conheçam, mas quando a gente fala em, sabe aquela máxima? Errar, errar sempre, errar muito, aprender rápido para remodelar o seu negócio. Maravilha. Só que essa lógica, ela pressupõe que você está errando no seara do desconhecido, da inovação. Não no básico da gestão. Aliás, se vocês lerem aquele estupendo livro do Eric Rice, A Startup Enxuta, vocês vão ver que ele discute bastante isso. O erro que a gente tem que cometer na startup é nesse ambiente da inovação. Quer dizer, será que eu tenho produto? Será que eu tenho cliente? Será que eu tenho negócio? Esse erro, sim. Agora, no dia a dia da gestão, poxa, aí a gente tem que acertar. Porque ainda mais em momentos como esse, que a gente está vivendo hoje, de uma maior adversidade, o caixa é rei e deve ser controlado. Então, as finanças do dia a dia giram em torno disso. E a gente sempre vai acabar naquela lógica de o caixa é rei. Por fim, parte 3, o valuation. Quer dizer, se a gente começa uma startup, a gente sempre vai estar pensando no futuro, nessa geração de benefício econômico no longo prazo, na geração de riqueza no longo prazo. E para isso, a gente tem que saber se no fim do dia a gente está ou não está gerando valor. Como saber isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, gente. Bom, tem uma coisa que eu gosto de começar falando? Uma perguntinha. Fábio, estamos juntos? Estamos me ouvindo? Só para eu saber aqui? Imagino que sim. Deixa eu só dar uma confirmada se estamos juntos, pessoal. Muito bem. Vou supor que estamos juntos, estamos juntos aqui. Muito bem. Bom, Clayton Christensen. Para quem não conhece, Clayton Christensen é professor de Harvard. Ele nos deixou recentemente. Ele faleceu agora em 2020. Mas, assim, o legado que ele construiu sobre inovação vai acompanhar a humanidade por muitos anos por vir. Talvez você já tenha ouvido falar nesse dilema da inovação. É outro livro estupendo que eu super indico para quem quiser e puder ler. As ideias desse professor, elas basicamente se sustentam em duas grandes partes. Então, quando você fala em validar a inovação, tem duas partes que devem ser validadas. Primeiro, validar o nosso modelo de valor. Quando eu digo validar o modelo de valor, é validar, poxa, será que eu tenho um negócio aqui? Tem negócio? Será que tem uma empresa? Será que ela para em pé? Será que eu tenho mercado? Será que eu tenho produto? Será que esse negócio é economicamente viável? Tem muita gente que fala, por exemplo, que discute que talvez uma empresa como um Uber ou um WeWork tenha chegado até, por exemplo, no caso da Uber, abriu capital lá nos Estados Unidos e agora o pessoal está falando, poxa, será que o modelo de valor está bem delimitado, está bem validado ou será que não? Por que isso aqui é importante, pessoal? Quando a gente fala em validar o modelo de inovação da startup, muitas vezes a gente esquece que validar o seu DNA econômico financeiro faz parte disso. Não é só saber se eu tenho produto, saber se eu tenho cliente, saber se o cliente está disposto a monetizar isso e a ter um negócio que pare em pé, saber se eu tenho um propósito bonito, que é importante também. Tudo isso é importante. Mas validar economicamente esse modelo também é um tanto quanto importante. Fazer a conta, será que vale a pena ou não esse negócio? Será que a conta fecha? Por que isso aí é meio tricky, vamos dizer, é meio pegadinha às vezes? Não estou falando que precisa ter uma planilha incrível. Às vezes um guardanapo é capaz de validar um modelo de valor. Só que, quando eu faço mentoria com startups, eu percebo o seguinte, às vezes a gente evita esse momento, como a gente não sabe bem qual é o nosso preço, qual é o nosso cliente, qual é o nosso produto, às vezes a gente evita um pouco de pegar um papel e fazer essa conta. Será que a conta fecha? Será que eu tenho demanda suficiente num preço razoável para conseguir honrar os custos desse negócio e remunerar, né? Porque ninguém aqui abre uma startup para empatar, né? A gente quer ter um negócio economicamente atrativo também. Então, se a gente não faz essa conta, porque a gente tem muita incerteza nessas premissas, às vezes a gente corre o risco de entrar num negócio e demorar três anos para descobrir que não tinha uma perfeita viabilidade econômica e talvez a gente pudesse ter descoberto isso antes. Então, esse estudo, gente, é um estudo que às vezes pode parecer chato, eu não acho, acho ele super legal, porque a gente realmente brinca com as premissas do nosso negócio e aí a gente pode descobrir que sim, maravilhoso, a conta fecha, parece que fecha se os nossos melhores sonhos se realizarem, ou se a gente descobre que não. Mesmo se os nossos melhores sonhos se realizarem, a conta não fecha muito bem. Aí você pensa, poxa, mas isso vai me deixar chateado? De forma alguma. Isso é uma resposta maravilhosa de você ter no começo da sua inovação, porque te dá a chance de pivotar enquanto você ainda tem um pouquinho de caixa, um pouquinho de status, reputação, para ajudar nesse momento de pivô. E, na sequência, validar o modelo de crescimento. O modelo de crescimento, gente, ele vai ser, essencialmente, a gente está falando de validar o jeito de crescer. No mundo das startups, no sonho, na nova economia, a gente quer crescer exponencialmente. Não é verdade? Crescimento exponencial e não crescimento linear. Para isso, coisas como a noção de comunidade ajudam muito. Então, o modelo Facebook, acho que é o mais didático para a gente entender o que é isso. Porque, afinal, você vai ver um negócio que a cada cliente que um Facebook conquista, ele traz toda uma rede de relacionamento para dentro. Então, você não cresce um cliente por vez. Você cresce um vezes N, vezes N, vezes N, aquele crescimento exponencial. Por que eu estou falando tudo isso? Por quê? As finanças que você vai usar em cada uma dessa parte, elas são diferentes. E eu vou passar aqui por todos os conceitos que eu acho que são absolutamente essenciais para vocês conseguirem validar tanto o modelo de valor quanto o modelo de crescimento. Beleza? Então, vamos lá. Bom, vamos começar com a primeira parte, que é o funding. Como que eu vou sustentar os nossos próximos passos? Sustentando os próximos passos, a gente vai ter que, essencialmente, ir atrás de dinheiro, né? Então, ir atrás de dinheiro, ir atrás do funding, que opções a gente tem? Temos três grandes opções, pessoal. Qualquer alternativa dessas que vocês pensarem vai cair em uma dessas três. Outras formas de falar, essas três opções. A gente pode pegar dinheiro com capital próprio, é o que a gente chama de bootstrapping. Já vou falar mais do que é isso. A gente pode pegar dinheiro com terceiros, crédito, ou a gente pode pegar dinheiro com o termo equity, que é investidores. Vocês vão ver que eu falo muitas palavras em inglês aqui, e não é porque sou chata e fresca, não é esse o caso. Eu noto que o mundo se divide em dois, pessoal. O mundo das pessoas que falam a língua do dinheiro e o mundo das pessoas que não falam tanto essa língua do dinheiro. E, para a startup, saber falar essa língua, inclusive esses termos que, fazer o quê? Falam em inglês. Ajuda para caramba. Ajuda você a se comunicar bem com o outro lado da mesa, que vai investir em você. Te ajuda a se comunicar com o banco, se for o caso, com o investidor anjo, se for o caso, com todo mundo no ecossistema, porque são os temas que eles usam. Então, eu vou ser fiel aos termos para ajudar você a ter essa discussão melhor. Então, vamos lá. Capital próprio. O capital próprio é o dinheiro próprio dos fundadores. É o que a gente chama de bootstrapping. Você vai fazer um bootstrapping do seu negócio se você vai lançá-lo com capital próprio. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o Brasil é um dos países mais empreendedores historicamente no mundo. Se você pega dados do Fórum Econômico Mundial, o Brasil está lá em cima, no topo, não na primeira posição, óbvio, quero dizer, lá em cima, dentre os mais empreendedores do mundo. Só que se você olha para trás, o nosso empreendedor, historicamente, ele era um outro tipo de empreendedor. Não raro, às vezes, era aquele profissional que fez uma carreira corporativa, acumulou patrimônio, e aí, de repente, decide começar o seu próprio negócio. Muitas vezes com dinheiro próprio. Isso é bom. Gente, abrir negócio com dinheiro próprio, seja com patrimônio pessoal acumulado ou patrimônio familiar, seja qual for o dinheiro próprio de onde ele vem, tem muitos pontos positivos e também tem pontos negativos. Ponto positivo de você fazer um negócio com o seu próprio dinheiro. Você fica com controle. O controle é teu, o negócio é teu, você não precisa compartilhar. Isso é muito bom no começo, especialmente se você tem grande segurança que esse negócio vai gerar fluxo de caixa, vai dar certo. Porque você consegue fazer o negócio ter um pouquinho mais de corpo antes de trazer um investidor. Por quê? Quanto mais cedo você traz o investidor, maior a parte do seu negócio que vai ser abocanhada aí. É natural e é só justo, né, pessoal? O investidor que entra cedo no negócio está entrando num nível de incerteza muito grande. E se a incerteza é muito grande, é só justo que esse investidor ganhe um pedaço maior da empresa. Então, o bootstrapping é muito bom para proteger o seu controle. Outro ponto positivo. Vou contar um negócio para vocês. Um dos maiores dramas em startup que faz com que a startup seja diferente financeiramente de grandes empresas é um negócio que eu chamo de drama. O drama do dia a dia. Às vezes a gente vai atrás de investidor anjo e a gente se vê, de repente, pegando um pouquinho com cada investidor e aí quando você vai ver, você tem 15 investidores. E aí a energia dos fundadores, dos empreendedores, da startup, ela acaba sendo um pouco drenada pelos dramas societários para manter as relações fluídas entre esses investidores. Eu falo isso aqui abertamente, eu tenho certeza que muita gente aqui pode estar pensando conheço essa história, de fato. Então, quando você abre um negócio com o seu próprio dinheiro, você evita a drama e você consegue focar a sua energia, a sua força, a sua garra em fazer o negócio acontecer. Testar o negócio, testar o mercado, testar o produto, etc. Então, esses são dois pontos positivos. Ponto negativo do bootstrapping, nosso bolso não é infinito, né, gente? Talvez tenha algumas pessoas aí no mundo com bolsos infinitos, sim, tem, mas não é essa a regra geral. Então, se você abre um negócio com o seu próprio dinheiro, você vai estar limitado ao tanto de dinheiro que você tem disponível. Além disso, você tem um apego meio emocional com o seu próprio dinheiro. Claro, né? Natural. É só razoável isso. Então, a gente tende a ter um pouquinho mais de conservadorismo quando a gente está fazendo negócio com o nosso próprio dinheiro. Então, o potencial de inovação e de correr risco da startup, ele fica um pouquinho mais restrito. Isso foi, inclusive, uma grande característica do empreendedorismo brasileiro até o passado recente. E, por fim, se você, de repente, chega num momento que tem que crescer, o bootstrapping pode não dar conta do caixa necessário para sustentar o crescimento. Então, isso pode segurar um pouquinho o potencial de expansão da nossa startup. Esses são os pontos positivos e negativos. Vamos para o próximo. Vamos para o crédito. Crédito é pegar dinheiro emprestado. E aí, a gente vai pagar juros por isso. Inclusive, se for algum empréstimo subsidiado, pode ser um juros 0% ao ano. Maravilhoso. Pode ser. Existe. O que é o problema, o ponto positivo e o ponto negativo do crédito? Vamos lá. Os dois juntos cada vez. Ponto positivo do crédito. Você tem aquele fôlego que você precisa para crescer, para inovar, etc. Mas, você não precisa abrir mão do controle. Então, isso é a parte boa. Você consegue um dinheiro e, ainda assim, retém o controle da sua startup. Isso é ótimo. Ponto negativo, né? Ponto negativo, pessoal, que você vai para crédito, você vai ter que repagar. O que significa repagar? Você vai ter que pagar os juros e devolver o capital. Então, se você não consegue honrar com essas obrigações, você traz para dentro de casa um risco de falência. Então, recorrer a crédito pode ser uma estupenda alternativa. Quando? Quando o crédito cabe no seu bolso. O que significa caber no seu bolso? Quando você tem uma certa confiança que a sua operação vai ser capaz de honrar os juros e devolver o capital. Normalmente, isso acontece, né? Em estágios mais avançados de vida da startup. No Brasil, a gente está avançando no mercado de crédito para startup. Sim, estamos. Mas, a gente ainda está no começo dessa curva. Então, se você vai pegar o crédito disponível para startup, em geral, poxa, ficam querendo garantia. Aí você pensa, nossa, mas qual garantia? Não estou nesse estágio ainda. Não tenho muita garantia para dar. Então, é complicado. Da mesma forma, o prazo do crédito, em geral, ele é um pouco curto para as startups. Então, existem hoje algumas alternativas legais surgindo? Sim, existem. Mas eu ainda sugiro que vocês olhem o crédito com cautela. Não vamos cair em armadilhas do crédito, porque você traz uma pressão perigosa para a startup, especialmente pré-ponto de equilíbrio. Vocês têm aí na tela um site, www.guia.abdi.com.br. É um site que eu acho legal, porque ele sintetiza algumas iniciativas, especialmente federais e até algumas regionais, de crédito para a startup com subsídio, com incentivo, etc. Vamos para o último? O último, private equity. Isso aqui é o quê? Pegar investidor. Quem que está aí dentro? Investidores anjos, fundos de venture capital, private equity em estágios mais elevados, fundos de PII e qualquer investidor que você queira trazer para dentro de casa. Aí tem, como sempre, inclusive crowdfunding, normalmente está enquadrado aqui dentro. Tem duas grandes... Tem sempre o lado positivo e o negativo. Vamos falar primeiro do positivo. O lado bom de você pegar investidor. Ele te dá aquele fôlego de grana que você precisa e ele não te traz uma pressão de falência de curto prazo que nem o crédito faz. Esse é o lado melhor dos investidores. Para uma startup nos seus primeiros estágios de vida, é, portanto, uma alternativa muito factível para você conseguir, de fato, testar e ver se vai dar certo e ter o tempo necessário para fazer a validação do seu modelo de negócio. Ponto negativo, você abre mão de controle. Aí você vai ter que começar a entregar participação na sua empresa. Não tem jeito. Na hora que você fala disso, eu não gosto de esquecer um outro ponto. Às vezes a gente cai numa armadilha de falar assim, dinheiro, qual que é o dinheiro bom? Dinheiro bom é o dinheiro que tem à disposição. E você traz o investidor para dentro de casa sem ter uma perfeita verificação será que esse investidor quer o que a startup quer? Entende uma coisa, gente. Da mesma forma que o ecossistema brasileiro de startups está no começo da sua vida, já temos alguns anos sim, mas ainda temos muito que evoluir no nosso ecossistema. Isso é verdade para o nosso empreendedor, para a nossa startup e para os nossos investidores anjo também. Então, não é raro você se deparar às vezes com o investidor anjo que está aprendendo como funciona o mundo da startup e faz perguntas como, por exemplo, não, mas quando que vai ter distribuição de dividendos? Será que, né, no curto prazo? Ou quanto que você garante de remuneração percentual ao ano para eu investir em sua startup? Isso nitidamente denota um investidor que não está 100% azeitado com qual é o modelo de negócio de uma startup. Quer dizer, não tem como garantir um percentual de retorno, concordam? Não dá, faz parte da inovação. Então, por que eu digo isso? conversar muito bem e alinhar com esse investidor para ter certeza que você está trazendo para dentro de casa um investidor que quer as mesmas coisas que a sua startup quer e que entende os seus riscos, seus desafios, o seu horizonte de prazo é essencial para você não ter aquilo que eu mencionei lá no começo que são os dramas do dia a dia. Beleza? Bom, seguindo aqui. O que eu acho que é o diferencial da startup nesse passo de ir atrás do dinheiro? Em geral, tem um desalinhamento mental entre o capital, o investidor e o empreendedor. O que eu quero dizer? Coisas que estão na cabeça do investidor, aqui é uma caricatura, tá bom? É claro que eu estou exagerando isso daqui para ilustrar bem meu ponto. Às vezes eu exagero para fins didáticos. Mas esse desalinhamento existe em certa medida. O capital vai pensando assim, poxa, você tem ali contabilidade, alguma coisa para me passar? Quais são os seus múltiplos? Qual é o seu valuation? E se a gente fizer um business combination? E se a gente fizer um IPO? Faça um pitch. Coisas como, qual é o seu enterprise value? Para começar, que é um monte de termo em inglês. Do outro lado, a gente tem a startup que está com preocupações muito mais da sua vida hoje. Então, o empreendedor normalmente está pensando, poxa, qual é a minha sobrevida? Qual é o meu fluxo de caixa? Onde vai ser o ponto de equilíbrio? Como que eu remunero e retenho talentos? Como eu pago minhas contas mês que vem? Por que eu faço essa caricatura desses dois extremos? Por quê? Gente, se você está na posição do empreendedor, você não vai conseguir mudar o outro lado da mesa, concordam? Não está ao seu alcance. Então, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente, como startup, melhorar o nosso discurso, a nossa forma de falar, de forma que a gente aproxime um pouquinho o nosso discurso, o nosso pitch, a nossa venda daquilo que o outro lado da mesa quer ouvir. E eu não estou falando mentir, óbvio, nada disso. É só entender a linguagem que eles usam, entender o que eles esperam ver para conseguir dar as respostas que eles querem encontrar. Porque a startup que faz isso sai muito na frente, pessoal. É isso que eu falo. A startup que está por dentro desse jogo de funding tem muito diferencial. Então, eu vou convidar vocês a verem quais são algumas perguntas que eu acho que são essenciais que vocês saibam responder para ter uma boa discussão na negociação de trazer o investidor. Bom, aqui, imagina o seguinte, quando você pega uma jornada da startup, você tem desde aqui no começo um MVP, idealização do modelo de negócio, aí você vai ter que validar o modelo de valor e o modelo de crescimento, aí você cresce, quer dizer, solta o foguete, combustível, para crescer, se tudo correr bem, sucesso. Essa ideia aqui de Clayton Christensen, eu acho ela importante para a gente entender que tem um dinheiro bom e tem um dinheiro ruim. Good money, bad money. O que eu quero dizer aqui? Poxa, você pensa, dinheiro ruim é o dinheiro que vem de coisas ilícitas, das drogas, sei lá. Não, não é isso que a gente quer dizer. O dinheiro bom é o dinheiro que vem com as amarras certas, com aqueles dramas certos que eu mencionei, no volume certo. Principalmente, pessoal, a gente tem que ter um certo cuidado aqui no começo para pegar o dinheiro no volume ideal para o tipo de teste, para o tipo de validação do modelo de negócio que você quer fazer. A que eu me refiro? Eu gosto muito de uma analogia que é a nossa relação com um tubo de pasta de dente. Já ouviu falar nessa relação? Tubo de pasta de dente? É o seguinte, imagina assim, você vai escovar seu dente, aí você abre um tubo novo de pasta de dente, aquele tubo bem gordinho, sabe? Bem gordinho, farto. Aí você vai escovar o dente, você faz o quê? Você põe um monte de pasta de dente na escova, chega que cai pasta, aí você fala, tudo bem, põe de novo, você escova o dente, né? Com aquele hálito maravilhoso e tal. De repente, tá no final da pasta de dente. Aí você espreme a pasta de dente, você vai escovar o dente, você espreme, aquele mesmo tanto de pasta de dente que você usou na primeira escovada vai durar uma semana pra escovar o dente, não é verdade? Pois é. Isso aí, gente, é a nossa relação com abundância. A gente não lida bem, o ser humano não lida bem com abundância. Se você tem muita pasta de dente, você desperdiça pasta de dente. Se você tem pouca pasta de dente, você faz ela render bem, você otimiza o uso. A nossa relação com pasta de dente é a nossa relação com dinheiro. Se você tá no começo da vida da sua startup e você pega dinheiro demais, isso cria incentivos muito ruins pro seu negócio. Isso cria incentivos que levam a desperdício de dinheiro. Levam a você queimar dinheiro e talvez insistir no modelo de negócio que não parava em pé daquele jeito. Quer ver um caso clássico disso que a gente já tem aqui hoje? A gente viu o ano passado que tá até agora rolando, o dilema do will work. Dinheiro demais em um momento em que ainda não tinha todas as respostas validadas no modelo de negócio. Isso pode ser bem perigoso. Por quê? Porque se você gasta muito dinheiro, queima realmente, talvez você chegue, na hora que você percebe que o dinheiro tá acabando e que o modelo de negócio não para muito bem em pé, talvez já seja um pouco tarde demais. E aí você já gastou muito da sua reputação, dos seus relacionamentos pra conseguir dar uma volta por cima e aí não dá pra salvar esse negócio. Então a gente não pode ser ingênuo, a gente tem que ter consciência de que validar o nosso negócio demanda método, inclusive método financeiro pra fazer isso. Como assim você tá, o ideal é ter menos dinheiro pra ter os incentivos necessários pra otimizar, pra testar, pra realmente chegar nas respostas boas e também nas respostas duras de você validar o seu business. Quer dizer, talvez chegar na conclusão de que tem a mercado ou de que não tenha mercado, que tenha produto ou que não tenha produto. E por aí vai. Já quando você chega aqui no crescimento e na distribuição, o dinheiro bom é o dinheiro muito. Aí sim, precisa de volume grande de dinheiro pra conseguir crescer, pra conseguir multiplicar. Muito bem. Quando a gente vai recorrer ao funding, pessoal, tem esses três Cs do funding que eu falo, os três Cs do financiamento. Primeiro, capital. Quanto mais você avança na sua vida, maior é o volume de capital que você precisa e também mais são as opções de dinheiro, porque conforme você vai avançando, aí de repente o banco que não queria dar dinheiro agora quer dar, porque agora seu risco é menor. Você consegue mais investidores, você consegue entrar num volume maior de dinheiro, então o seu capital como um todo, ele aumenta em volume e em opções conforme você avança na sua vida. O custo do dinheiro é o próximo. O custo do dinheiro é mais caro, é maior no seu estágio inicial de vida. Claro, é onde você tem mais risco para o investidor. E o tanto de controle que você entrega? Isso também, quanto mais no comecinho da sua vida você está, maior é o controle, a participação do seu negócio que você vai ter que entregar. Inclusive, porque conforme você traz o investidor para dentro, você define algum tipo de valor em que ele entra. Por exemplo, meu negócio vale mil reais, você me deu cem reais, então você tem dez por cento do meu negócio. A partir daí, você definiu um valuation do seu negócio, que são esses mil reais, é o valor do negócio em que alguém vai vir pegar um pedacinho em troca de dinheiro. Você cria um incentivo a partir daí, até dos investidores que já entraram, para aumentar esse valuation ao longo do tempo, porque aí os próximos investidores vão estar remunerando uma parte daquele que entrou lá no começo. Existe todo o incentivo para o valuation do negócio subir ao longo do tempo, inclusive para os patamares irracionais, que nem a gente viu esse caso aí que eu mencionei do WeWork, recentemente do Airbnb também, e por aí vai. Então, quanto mais você avança na vida da startup, primeiro que você vai tendo menos risco e, portanto, você consegue negociar melhor com quem entra. Além disso, você tem vários incentivos para fazer o valor do seu negócio continuar subindo, inclusive outros investidores que você já teve que vão advogar a seu favor, porque também é interesse deles fazer o valuation desse negócio subir. Perguntas de ouro. Lembra que eu falei as perguntas que vocês têm que saber responder para sentar na mesa e negociar? São essas aí. Anota, gente. Anota. Dado o momento da vida do seu negócio, qual seria o dinheiro bom? Quando eu digo dinheiro bom, o dinheiro que você quer. e por que você quer esse dinheiro? Lembrem o seguinte, pessoal, quando a gente entra num momento de crise, como que a gente está vivendo, é quando a gente cai na real e lembra o que importa de verdade. O que importa nas finanças de verdade é esse primeiro plano em que a gente vive. É o mundo real, é o mundo onde está o emprego, a geração de PIB, o trabalho, todo o resto que existe deriva daqui, da economia real. Isso quer dizer que quem tem o poder, de fato, é o empreendedor, é o negócio. É. Só que, às vezes, a gente esquece disso ou a gente não se planeja adequadamente para sentar numa mesa com o provedor do dinheiro e essa relação de poder se inverte. Isso é perigoso para o empreendedor porque talvez você acaba tendo que entregar uma parte maior do que o seu negócio do que você gostaria. A gente não pode esquecer que, se a gente se antecipar o suficiente, se a gente se planejar o suficiente, o valor de um negócio está onde gera o fluxo de caixa que é nesse negócio em si. Então, se prepare para responder essas perguntas porque aí você garante que você está com esse poder na mão na hora de negociar. Porque no fim do dia, gente, tudo vai acabar numa negociação mesmo. Não tem jeito. Então, entenda qual dinheiro que você quer e por que você quer. E quando eu digo por que você quer, é exatamente por que você quer esse dinheiro. Eu gosto de fazer a seguinte pergunta nas mentorias quando eu estou com startup. Me diz uma coisa, você quer quanto? A pessoa fala, ah, sei lá, 50 mil reais ou 5 mil reais. Ok. Deposito agora nessa conta corrente. Pá. Se esse dinheiro brotar hoje na sua conta corrente, exatamente o que você faria com ele? Exatamente o quê? Com cada centavo deles. Se você consegue responder essa pergunta para um investidor, você já sai na frente. Porque uma coisa que é verdade é que muitas vezes a startup tem uma noção de por que ela quer o dinheiro, mas não sabe exatamente o que faria. E isso deixa o investidor um pouco tenso. Concorda? Um pouco desconfortável. Vai saber se esse dinheiro vai ser bem usado ou não vai. Então tenha um plano para isso. Exatamente quanto dinheiro você precisa levantar e qual o prazo que você tem para levantar isso. E se você tivesse esse dinheiro hoje em suas mãos, o que você faria com ele e por quê? Exatamente. Eu garanto que você responde bem essas perguntas, te dá muito mais poder em negociar com o funding. Vamos para a parte 2? Parte 2. O dia a dia. Deixa eu ver como eu estou de tempo. Mal. Eu estou mal de tempo porque eu falo muito. Então vou acelerar. Isso aqui é uma pesquisa feita pelo CB Insights. Muito boa. Uma das melhores pesquisas, na minha opinião, de casos de fracasso em startups. Então, eles fizeram uma pesquisa entrevistando centenas de startups para entender por que o negócio deu errado. Entrevistaram os empreendedores. E aqui estão os motivos que eles elencaram. O primeiro, super respeitável, né? Não tem mercado, não querem meu produto. Gente, esse é um motivo nobre. Quando você é uma startup e você vai inovar, a gente tem que testar mesmo. Talvez a gente descubra que o mercado não está pronto para o nosso produto ou não tem interesse, enfim. Então, esse é um motivo super nobre, dá para super respeitar. Olha só o segundo motivo. Acabou o dinheiro. Aqui embaixo tem outro relacionado a finanças. Formação do preço. Problema de custo e preço errado. Ninguém tem interesse em investir de mim. Ausência de funding. Juntando esses três motivos, a gente tem aqui finanças destacadas como motivo do fracasso para 55% desses respondentes. É bastante coisa, concordam? O que mais me chama a atenção nisso é que se você olhar, acabou o dinheiro. Dinheiro acabou. e ninguém quer investir nesse negócio, eu tenho dúvida de falar que isso daqui é uma causa do fim. Eu acho que isso aqui é uma consequência do fim. Olha essa miopia, né, gente? Porque olha só, é claro que se a empresa acaba, o dinheiro acaba, né? Acabou. Porque o negócio acabou. Mas a gente tem que ter um cuidadinho. O dinheiro acabar não é uma causa do fim, é uma consequência dele. E por que isso aqui é importante? Porque isso ajuda a gente a achar onde de verdade estão os problemas. O mundo das startups, da inovação, é claro, ele tem muita incerteza. Então, a gente tem que ter a condição de entender aonde que está a incerteza, aonde que está o problema. Então, eu elenquei aqui para vocês alguns indicadores de finanças que eu acho que são, assim, estupendos para ajudar você a não cair nessas armadilhas como fui pego de surpresa que o dinheiro acabou. Você tem que perceber que o dinheiro vai acabar. E aí por diante. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais são essas perguntas de ouro do dia a dia. Se você está vendo essa apresentação, tira uma foto, anota, sei lá, faz qualquer coisa da tela aí. Porque o que está nessa tela, gente, eu queria muito poder ter tempo para explicar em detalhes aqui para vocês. Para quem quiser saber em detalhes sobre tudo isso, está no meu livro que eu mencionei lá no começo. Vale a pena, eu prometo para vocês que vale a pena estudar esses conceitos de finanças. São conceitos que você não precisa de uma super contabilidade para fazer. Uma planilha bem feita vai te ajudar a responder isso. E às vezes algumas planilhas bem feitas que eu vi muitas vezes estavam na cabeça do empreendedor, numa folha de papel. Seja onde for que você vai fazer esse estudo, estuda esses conceitos e aplica. Ó, vou falar para vocês quais são. Como está a sua proposta de formação de preço? Por que eu acho isso tão importante? Em consultoria, a primeira coisa que eu faço é entender a formação do preço. acontece uma armadilha na vida da startup que é a seguinte, você começa a vida e você faz uma continha de quanto você acha que seu produto, seu serviço tem que custar. Aí a vida vai acontecendo, a vida vai acontecendo, problemas, você fala, nossa, vou aqui, vou ali, vou testar isso, vou testar aquilo. E aí você faz um monte de coisa na sua startup, toma um monte de decisão, lança um monte de campanha, fecha um monte de parceria e quando você vai ver, você esqueceu de pegar todas essas premissas e pôr na proposta de formação de preço. E não é raro, pessoal, eu falo isso com muita segurança para você ficar atento. Não é raro, quando você vai ver, você está vendendo abaixo do custo. Parece tão óbvio, pessoal, o que é lucro? Lucro é vender mais caro do que custa, concordam? É isso que é o lucro. Não é tão simples assim quando a gente vai trabalhando e vai fazendo acontecer, às vezes a gente não percebe que entrou num Seara em que o preço que você está praticando é menos do que o custo da sua operação. Isso é muito perigoso para a startup. Então, a gente tem que olhar como está a sua proposta de formação de preço. Tem um outro conceitinho de finanças, se eu pudesse, eu colocava aqui, da próxima vez que eu fizer essa palestra, eu vou colocar um coração aqui do lado dessa segunda pergunta. Coração. Qual é a sua margem de contribuição? Gente, isso vale você sentar e aprender esse conceito. A margem de contribuição, ela vai te falar o seguinte, vamos supor que você vende por 10 reais o seu produto, o seu serviço, a sua assinatura, o que quer que seja. E aí você tem uma série de gastos variáveis. Vamos supor, gasto variável é aquele gasto que você só gasta se você vender esse negócio. Por exemplo, eu faço uma venda e eu entrego um brinde para o meu cliente. Esse brinde, você só vai gastar isso se você fizer a venda e entregar ele para o seu cliente. Então, ele é um gasto variável. Embalagem, frete, comissão de venda, impostos, como impostos incidentes sobre venda, tipo EPI, pisco, fins, etc. Tudo isso é gasto variável. Vamos supor que você vende por 10 e você tem gastos variáveis de 5. Isso significa que a cada unidade que você vende sobram 5 reais, 10 menos 5, 5 reais, para pagar as outras coisas do seu negócio, que não são variáveis, que são fixos, como, por exemplo, salários, aluguel, e por aí vai. E não se esqueça que a gente não vive só para empatar, né, pessoal? A gente não vive só para empatar. A gente também quer gerar um pouquinho de riqueza. Então, você tem que botar na conta aqui, você tem que também remunerar o seu lucro mínimo esperado. Então, a gente pode falar que isso é um custo fixo. Essa margem de contribuição vale muito o tempo de estudo de todos vocês. Anota isso se você não conhece o conceito para se aprofundar. porque a partir dela é que você vai conseguir responder essa quarta pergunta aqui, que é qual é o seu ponto de equilíbrio? E a gente tem que saber qual é o nosso ponto de equilíbrio. E eu falo isso não porque é financista, quer ganhar dinheiro, não, não é nada disso. É porque é descobrindo o seu ponto de equilíbrio que você vai conseguir responder essa última pergunta. Você vislumbra a possibilidade do seu atual modelo de negócio responder a todas as perguntas anteriores? Será que é factível pensar que existe demanda para o meu produto nesse preço que eu quero praticar? Se você conseguir responder confiante e com base em números, sim, maravilha. Se joga nessa startup, se dedica nela. Se não, pivota seu negócio. Então, é muito importante. Inovação, pessoal, tem um tanto de criatividade, sim, mas também tem método. E responder essas perguntas faz parte desse método. Isso aqui que eu estou falando é verdade, inclusive, para empresas sem fins lucrativos. porque, afinal, uma empresa sem fins lucrativos, um negócio de propósito, de negócio social, ambiental, talvez a remuneração do capital pode não ser o seu fim, mas vai ser o seu meio de qualquer forma. Porque, afinal, tem muita coisa que vai ter que ser remunerada no processo. Então, isso que eu estou falando vale para qualquer tipo de negócio, inclusive, sem fins lucrativos. Inclusive, eu adoro trabalhar com empresas sociais, sou bem vinculada ao Pipe Social, para quem não conhece, também, muito legal, um hub de startups de impacto socioambiental muito bom. Bom, continuando. Qual é o seu Burn Rate, sua queima de caixa? Quer dizer, ajuda a entender seu Burn Rate, sua taxa de queima de caixa mensal, te ajuda a entender qual é a sua sobrevida daqui para frente. Quanto de dinheiro você vai precisar nos próximos três ou seis meses? E, por fim, dada a sua capacidade de acesso a novos recursos, qual é a hora de iniciar a busca por novos fundings, para conseguir em tempo hábil? Por que isso é importante? Para na hora que você sentar numa mesa de negociação, você, empreendedor, estar com o poder. Se você for, sua startup pode ser maravilhosa, folheada a ouro. Se você vai pedir dinheiro em cima da hora, sob pressão, seu poder na negociação cai. Então, a gente tem que se antecipar. Conversas com empreendedores que eu mais respeito, eu noto que a busca por dinheiro, ela está sempre rolando, estou sempre buscando dinheiro, sempre buscando, porque quando você menos espera que você vai conseguir um melhor dinheiro para você. Aqui tem três métricas estratégicas na nova economia, eu sugiro que vocês analisem também. TAC, custo de aquisição dos clientes, LTV, lifetime value do cliente, e churn. Churn é quanto eu perco de cliente num período. Essas medidas, elas são extremamente importantes, especialmente para negócios de receita recorrente, tipo negócio por assinatura, tipo um Netflix da vida. Se o seu negócio tem característica de nova economia nesse sentido de recorrência, assinatura, mensalidade, etc., então você tem que mergulhar de cabeça nesses conceitos aqui. Se o seu negócio, por sua vez, tem mais característica de produto, unidade de venda e não de mensalidade, por exemplo, tipo, eu vendo esse produto, eu vendo esse serviço, minha sugestão é que você foque nas medidas do outro slide. Beleza? Vamos para o próximo. Por fim, pessoal, valuation. Ai, gente, o valuation, o bendito valuation. Isso aqui é um tema muito técnico. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte, eu sei que não necessariamente vocês vão fazer o seu próprio valuation, talvez vocês tenham uma ajuda para isso, mas vocês vão ter que negociar esse valuation com o outro lado da mesa, que vai ter lá alguém fazendo muito bem essa conta. Por mais que falem que não estão fazendo, estão fazendo sim. Prometo para vocês, nem que seja aqui, né, por dentro, numa intuição. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, eu vou passar para vocês quais são os drivers que um investidor está pensando. O que ele está pensando? Porque se você entende o que ele está pensando, você consegue criar argumentação para conseguir chegar num valuation que seja mais atrativo para a sua startup. E com isso, você vai conseguir entregar menos participação, menos controle. Ó, primeira coisa, entenda o que é uma saída de sucesso. Numa startup, na nova economia, é normal que o investidor que entre esteja querendo uma saída de sucesso. O que normalmente é, na melhor definição que eu já encontrei, essa aqui do metric, a Suda, é o seguinte, o que significa uma saída de sucesso? A melhor definição é provavelmente um IPO ou, perdão, uma venda competitiva. Em que uma venda competitiva significa, nós poderíamos ter feito um IPO, mas a venda era melhor. Gente, isso aqui é uma definição de saída de sucesso que normalmente fundos de investimento de venture capital pensam assim, eles querem sonhar com algo grande. Não precisa ser a sua definição de uma saída de sucesso. talvez você queira um negócio de porte menor, não quero mais acionista, quero ter um negócio menor, pode ser? Claro que pode ser. Isso é pessoal e intransferível, mas você tem que entender o que o outro lado da mesa entende que é uma saída de sucesso, porque isso vai definir o valor que vai ser estimado lá na frente. Beleza? Método padrão. Aqui tem um monte de conta, não vamos entrar na conta, não vamos entrar na matematiqueira, mas eu quero que vocês vejam o que está destacado em azul na sua tela. são as principais premissas que vão estar por trás de uma análise de valor. Primeiro, qual é o valuation de saída dessa empresa? Vamos imaginar que seja um fundo que está investindo numa startup agora de tecnologia. Esse fundo vai pensar assim, olha, se eu pegar aqui os últimos anos, os principais casos de sucesso de startup tech num segmento mais ou menos parecido geraram um valor lá na frente depois de 10, 8 anos do investimento de, sei lá, 20 milhões, 100 milhões, eles vão fazer essa conta. Depende, portanto, do que é o conceito de sucesso na saída. Isso daqui, sim, vai ser um chute? Claro que vai ser um chute. Ou, a forma mais bonita de falar isso, é a melhor estimativa pensada, né? Best educated guess. Pois é, mas é um chute. Aí vem o próximo chute. Vejam aqui do lado que é esse pezinho, ó. Qual é a probabilidade de ocorrência desse sucesso? Qual é a probabilidade disso ser o novo Netflix da vida? Ou a nova Amazon da vida? O novo Google da vida? Isso aqui vai ser uma probabilidade e ela vai ser tão menor quanto mais incerto for o valuation que a gente está pensando. Então, você está pensando em um negócio que lá na frente, poxa, não tem a menor ideia, você poderia falar, lá na frente, eu acho que isso vai valer, sei lá, 10 milhões de reais numa probabilidade de 1%, sei lá. Então, isso é uma conta que vai estar por trás da cabeça do investidor. Então, tudo que você puder fazer para mostrar que o seu negócio tem um potencial grande de valor no futuro, de mercado, de escala, de cliente, de valor, e que a chance disso acontecer é alta, vai ajudar a subir o seu valuation. T é o tempo que a gente acredita que vai demorar para esse sucesso acontecer. É comum a gente se deparar com medidas de tempo ao redor de 5, 7, 8 anos, por exemplo, para a startup, porque naturalmente demora até ela maturar. Quanto que o investidor quer ganhar? Esse custo de capital do investidor, é normal a gente se deparar com números como 25% ao ano, 30% ao ano, e essa é uma medida importante que entra no valuation. E, por fim, pessoal, uma coisa que é bem diferente na hora de fazer o valuation de startup versus de grandes empresas, é o percentual de retenção. Por que isso é importante? Imagina o investidor que está te dando dinheiro hoje, quando você ainda é pequenininho. Com certeza, você vai precisar de mais dinheiro no futuro. Então, vamos supor que hoje o investidor pegue 20% da sua empresa. Ele vai estar pensando assim, se eu pegar 20%, na hora que alguém entrar para pôr mais dinheiro, eu vou ser diluído. ele vai ser diluído ao longo do tempo por causa dessas novas entradas de dinheiro que vão acontecer. Então, vamos supor que ele fale, ah, mas eu queria ter lá no fim da vida dessa startup 20% de participação. Então, com certeza, ele vai querer entrar agora pegando mais do que 20% para ter um colchãozinho de diluição. Então, ele vai falar, ah, eu quero 30% agora, por exemplo. Então, você tem que saber isso por quê? Porque se você conseguir ter uma argumentação que fale, olha, eu não acho que eu vou precisar assim de tantas rodadas de investimento, não vai ter tanta diluição. Tudo que você conseguir ter de argumento para te ajudar nessa negociação também ajuda a subir o seu valuation. Pessoal, com isso, eu chego aqui nas perguntas de ouro do valuation que eu acho que você tem que se preparar para responder. Primeiro, quais são os drivers, as alavancas de valor na sua startup? o que que gera valor para você? É número de vendas? É número de clientes? É tempo de relacionamento com esse cliente? Quantidade de assinantes? Pontos de venda? Sei lá. Então, identifique o que que gera valor no seu negócio. E aí, se pergunte, você está conseguindo trabalhar de forma orientada as alavancas de valor para o seu futuro? Porque, às vezes, a gente se perde um pouco no dia a dia, né? E a gente se distancia do que, de fato, gera o seu valor. E, principalmente, pessoal, não adianta o negócio ter valor se só a gente acredita que ele tem valor. Todo mundo tem que acreditar. Então, quão factíveis para os outros são os seus drivers, as suas premissas de valor? Convido vocês a responder essas perguntas e lembro, pessoal, que esses três pilares que a gente mencionou, funding, valuation e o dia a dia, eles são absolutamente interconectados, né? Então, a gente tem que estar mais preparado para conseguir lidar com tudo isso. Fábio, terminei. Mais ou menos no tempo para a gente ter uns minutinhos de pergunta, né? Bruna, eu não tenho outra palavra. Eu vou por cima da câmera aqui. A não ser fantástico. Não só pelo conteúdo macro que você passou. Eu fiz aí uma especialização no SEAG da GV em Finanças e você pontuou muitas horas ali. Nós temos conteúdo online, né? No EAD. Então, a nossa querida Fabiana Carvalho que deve estar escutando com muitas horas também. E, de fato, é isso que as startups precisam. Eu espero que as startups tenham tirado muitas fotos das suas telas porque essas perguntas elas são reflexivas. nos deixou pouco tempo para a pergunta e aí eu queria fazer um convite ao vivo para milhares de pessoas. Perfeito. Agora dá. A gente vai passar essa pandemia com bastante saúde, com o menor impacto pessoal de mortes possível, né? A gente está lutando para isso. E você fazer o lançamento do seu livro no Sebrae Lab, na Escola Negócio Sebrae, para a gente discutir mais sobre esse assunto. Colocar todas as perguntas possíveis é um assunto que a gente viu ontem no grupo de investidor Anjo, a FEA Angels, a MIT Angels, a GV Angels e a Poli Angels. E agora eu estou costurando a sua fala com todos os outros para dar esse aprendizado para todos que não são só startups, startups SP, mas todas essas esses empreendedores, inclusive fora do Brasil. Pratique em finanças muito antes de você ter receitas, né? É uma empresa, uma startup estruturada para um processo de due diligence, um processo de obtenção de investimento do Anjo, é muito mais suave, né? Isso, palavras aí do Vlad, se eu não me engano, dos grupos, né? Então, essa costura que nós estamos fazendo aí no Bootcamp, eu queria, eu pontuei algumas coisas aqui, né? Se você me permite costurar, né? Você colocou o senso de comunidade lá atrás, né? E seu exemplo foi usado para o crescimento, né? Eu gostaria aí, especialmente as startups que não estão apoiadas por um programa estruturado com startup SP nesse momento, que vocês usem também para conectividade, né? Seja com meetups, Tem o nosso canal de meetup aí no aplicativo meetup, a gente tem as startups, né? é o nosso nome para o meetup, eles estão sendo entregues aí pelos sete escritórios regionais que estão rodando o programa, né? O empreendedorismo, é esse que a Bruna colocou, é esse que nós trabalhamos, né? Ele é diferente do empreendedorismo tradicional, nem melhor, nem pior, é apenas diferente, né? Então, essas comunidades, né? A conexão com comunidades, com pessoas, né? Não são associações, nada, é comunidades, né? Aqui em São Paulo a gente tem a 011, no ABC, ABC Valley, em Campinas, o Campinas Tech, em São Carlos, o Sankahub, em Pira, né? O Agtech Valley, o Vale do Piracicaba, né? Um polo de agronegócio, em Ribeirão e Sorocaba estão trabalhando no nome, que é esse engajamento, né? Que busca aí trabalharmos em clusters, né? Mitigando os riscos antes de construir essa proposta de valor e oportunidades, né? Então, é uma dica aí, né? que eu dou para os participantes que não estão em Startup SP, né? Pontuar rapidamente aí sobre o crédito que você falou em relação à diferença entre dinheiro e capital é muito importante, né? Acho que é elucidativo essa maneira didática que você colocou, né? O que é dinheiro? O que é capital, né? Parece ser a mesma coisa, mas não é, né? E aí eu queria colocar um adendo do Sebrae São Paulo, né? Para o empreendedorismo de maneira geral. O Sebrae tem um fundo, né? se chama FAMP, que é Fundo de Apoio a Micros e Pequenas Empresas. É um fundo avalizador desse empréstimo, desse crédito, né? Então, ele foi aumentado nessa pandemia de 1 bilhão para 12 bilhões. Ele pode ser usado em capital de giro e também em projetos de inovação. Basta você procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal e colocar essa situação aí. Eu sou cliente do Sebrae, quero obter crédito a partir do FAMP para inovação, no caso, né? E buscar isso, né? O que mais? Deixa eu ver se temos alguma pergunta para a gente elucidar. Estou aqui no YouTube. Tá, Maria Lice. Ótimo. A Maria Augusta está dizendo aqui foi ótimo. A minha colega, né? Do Sebrae, muito didático, com uma linguagem adequada ao nosso público. Então, parabenizando. a Joana Araújo pergunta se vai receber essa apresentação fantástica. Você vê que o adjetivo é o mesmo porque, de fato, espero que você aceite o convite. Inclusive, gente, eu não sei como a gente faria, mas eu posso mandar a apresentação para você e você multiplica para o pessoal se possível, né? Mas, assim, com certeza esse lançamento a gente vai fazer quem puder conhecer presencialmente. Então, todo mundo faz saudade para abraçar, né? Mas, pelo menos, na verdade, a gente agora vai conseguir receber. Sim, pode deixar. Você manda para mim que aí eu vou consolidar em várias informações de palestrantes e também de workshops. Será um prazer repassar. Parabéns pela palestra, o Rubens Aprobato, que estava ontem com a gente da Poli Angels. prazer em revê-lo aí, Rubens. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta aí, vai. Não temos nenhuma pergunta. Acho que foi aí uma amplitude, né? Um avalanche, né? Você falou sobre o bad money, né? O dinheiro bom, o dinheiro ruim. Nós já tivemos startup aí que entrou no ciclo. Duas semanas depois, ela foi aportada aí algo em torno de 100 mil reais. Isso descampou completamente. Tinha uma dev com um contrato de vesting voando, né? Trabalhava no nosso co-working, voando. Tinha dois sócios. Nossa, eu nem descrevo para você para não colocar mais coisa ruim, mas, de fato, não é bom, né? Por outro lado, nós temos uma cultura, né? Você falou do ecossistema, né? Estamos nos desenvolvendo, não há uma comparação, né? Não é porque o Felipe da Starc se trouxe à realidade chinesa, né? Nós estamos aí trabalhando o Sebrae de São Paulo com a realidade israelense, a Estônia, né? Que deveria ter acontecido aí uma missão prospectiva, ou mesmo Portugal, uma missão empresarial. Não há uma comparação, nós estamos desenvolvendo. Então, eu queria que você falasse do contexto finanças, né? Tudo aquilo que você permeou, né? Em relação a esses riscos de mortalidade, né? Você bem ponderou na pesquisa da CB Insights, que também é uma base da minha pesquisa no mestrado profissional na Fé, como mitigar esses riscos de mortalidade considerando a cultura brasileira que é diferente de qualquer outra, né? Para essa, para essa evolução, né? Se você puder só fazer essa amarração, acho que seria muito elucidativa para a gente trazer esse conceito mais próximo, se você puder, por favor. Perfeito, vamos lá. Eu acho essa pergunta muito legal, Fábio, porque a gente ouve muito falar da história que está na mídia, de pacifícios, de China, etc, etc, e tal, e a gente tem que falar mesmo, porque a gente tem que entender o que esses ecossistemas trabalham. Mas, no TOSDOC que eu fiz, em Nova Iorque, eu mergulei muito no ecossistema dos Estados Unidos, acabei, mergulei bastante no europeu e no nosso brasileiro. E acontece que tem uma distinção muito importante aí. Os ecossistemas mais famosos, que a gente ouve falar, tipo um, vale o que é isso da vida, ele, o bombom, não é o mau sentido. Não é uma certa na economia, né? Não é um milhão de dólares, mesmo se fosse na versão brasileira, um negócio de um milhão de reais. Então, quer dizer, é uma certa, é a ideia do incórdio, é a ideia do foguetinho, é a ideia de você, isso é muito rapaz, com bastante emissão. Essas não são características comuns a todo o ecossistema. Eu, pessoalmente, eu, Bruno, não tanto quanto o pessoal, muito pessoal, é um ser atirido. Eu não gosto muito dessa filosofia, porque essa filosofia, ela é uma filosofia que combina com um mercado que tem um banho de raízes, investidor suficiente para isso. Não é o caso da nossa economia no Brasil, não é o caso da economia europeia, por exemplo. Se você pega a pandemia de inovação como no Reino Unido, Londres, por exemplo, e vários outros na Europa, eles não têm esse mesmo nível de megalomania. É muito mais assim, passa atrás do outro. Não precisamos dominar o mundo e ser unicórdios. Nós precisamos sim ter um bom negócio, sustentável, para em pé. Isso é importante. E não sei se é errado nessa análise, mas isso quer dizer que se você vai querer ser uma estratégia de sucesso em um ecossistema um pouco menos megalomania, você tem que apresentar as características para tal. É muito comum você ter campanhas e formas de trabalhar que promovem o financiamento do consumidor, por exemplo. As questões de cashback, por exemplo. Isso tem muito. Inclusive, eu falo isso com o maior carinho, a Rafa, ela fala uma coisa sem ser rápido, mas a Rafa não está brava comigo. Ações que o Rafa faz é me dar presente todo dia. Agora, agora, eu parou um pouco e não me dar presente até achar chateado, a pandemia não está fácil para ninguém. Mas esse tipo de ação, você vê que é uma empresa que tem um funding muito grande, o que só tem por trás, e que tem ação de dar muito dinheiro, de tentar gastar muito dinheiro para conseguir espaço, conseguir mercado. Não existe julgamento de se é certo ou errado. Talvez daqui a 30 anos a gente descubra que foi uma estratégia boa para quem sobreviveu e não é a característica do nosso mercado. Então, o que eu sugiro para vocês é, tenha cuidado para a gente não se desbrambrar um pouquinho com essas características da legalimania que são lindas no jornal, mas não funcionam ainda no ecossistema brasileiro. Então, o ecossistema é o seu celular, por exemplo. Aqui, tem que ser um fácil, mas atrás do outro. Então, não é assim. Deixa aí queimando caixa para sempre. Tem que dar ponto de irido, tem que desbrambrar o ponto de irido. E qual é a dica que eu dou para isso? Eu volto para as bases, tá? Falar um conceitinho para vocês. Eu não sei se eu ouviu falar no indicador, eu adoro mencionar, que é o indicador, eu sei, eu já falei para você uma vez, sabe? O indicador HBC, não vou falar o indicador HBC, horas de bumbum na cadeira. Esse é o indicador das finanças para as batatas. Não tem milagre, gente, finanças, não é um negócio que você vai fazendo na intuição, vai fazendo no cheiro. A intuição pode ajudar um pouco de experiência, ajuda. Para o primeiro dia, nada supera. Você sentar, estudar um conceito mais margem de contribuição, de NTV, fazer a conta. Você tem que fazer a conta para ver se a conta fecha. Então, a minha dica é, se você só puder escolher dois conceitos, vai na margem de contribuição, ponto de equilíbrio, tá bom, três. E lá está a liberdade do cliente. Pega esses três, estuda esses três, calcule esses três, porque vai te ajudar a fazer um passo atrás do outro de uma forma sustentável. Muito bom, Bruna. Eu, assim, sem palavras, as startups, os participantes no YouTube têm emitido as suas opiniões após a... a cada palestrante, eu também, os gestores regionais nas cidades também enviam o WhatsApp para mim, enfim. O sentimento é o mesmo, a gente pode ficar horas e horas construindo esse aprendizado, apoiando, é, de fato, um tema relevantíssimo, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria, mais uma vez, em nome do programa, em nome do Sebrae São Paulo, agradecê-la a presença, a disponibilidade de tempo, a gente vê o quanto desafiante é para todo mundo a variável tempo e você aqui com a gente construindo isso. Obrigado, gratidão. Maravilha, estamos juntos. Obrigado, Bruno.